Proteção na terra, no céu, na água. Exército, marinha e aeronáutica são as forças armadas que defendem a pátria e garantem a soberania brasileira. No Repórter Justiça de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a história e a missão de cada uma dessas forças, compostas por mais de 370 mil brasileiros, homens e mulheres que estão submetidos a uma legislação específica e devem obedecer as premissas do militarismo, que são a hierarquia e a disciplina. Se desviarem o comportamento, fizerem uma crítica, por exemplo, são submetidos à justiça militar. Você vai entender tudo isso agora no Repórter Justiça. Um tribunal clássico, o primeiro da história do país. No início, no Império, ele foi chefiado pelo Imperador, a importância que ele tinha. Na República ainda pegou Diodoro e Floriano Peixoto. O Superior Tribunal Militar é uma corte que existe há mais de 200 anos. Além da tradição, o STM traz outras características diferentes de outras nações. Uma delas é o fato de a corte ser a única entre os 193 países membros da Organização das Nações Unidas que está inserida no Poder Judiciário Nacional. Geralmente, tribunais militares em outros países estão vinculados ao poder executivo. A diferença é que são cortes administrativas, são cortes que estão ligadas ao poder executivo e não ao poder judiciário. E no caso dos Estados Unidos, ainda é mais grave porque é a justiça do comandante. É o comandante que decide se vai haver denúncia e não o Ministério Público, como é no caso brasileiro. É o comandante que decide se o processo vai prosseguir. Se houve uma sanção ou uma aplicação de pena, é o comandante que decide se vai ser aplicado ou não. Ou seja, é a justiça do comandante. Ao passo que aqui não, é a justiça do Poder Judiciário. Maria Elizabeth Rocha foi a primeira mulher a assumir a presidência do Superior Tribunal Militar. Um fato que marca não só a carreira da juíza, como a história do STM, que até então tinha sido presidido por 58 homens, sendo os cinco primeiros todos chefes de Estado. Eu procuro corresponder à altura, exercendo a melhor presidência e exercendo a magistratura da forma mais correta, para que eu possa honrar uma distinção tão grande que é ser a primeira mulher a conduzir a corte militar do Brasil, que ainda é um recinto muito masculino e muito sexista. A presidente é uma ministra togada, ou seja, fez carreira no Judiciário. É uma juíza civil. Isso chama a atenção, já que o tribunal é militar. Mas é fácil entender. A corte é composta por militares e civis. A presidência é formada sempre por um presidente civil e um vice-presidente militar, e vice-versa. E as cadeiras são rotativas. Militares das Forças Armadas, Marinha, Exército, Aeronáutica, se revezam com ministros togados. E se essa relação dá certo, não só dá, como é bastante saudável na avaliação da presidente. Porque muitas vezes nós não sabemos como é o dia a dia, a vivência dentro dos quartéis. E os militares trazem essa informação, para que a justiça, na sua plenitude, possa ser feita. O que é o escabinato? É a mesclagem de homens do direito, que são os togados, e os leigos, que somos nós militares. Dessa mistura, dessa mesclagem, eles trazem a justiça do direito. Nós fazemos a justiça do comandante. E aqui é feito, então, o julgamento. Quando o ministro militar é relator, o revisor é o ministro civil. E vice-versa. O Superior Tribunal Militar funciona como corte de apelação das decisões tomadas pelas auditorias militares, que são equivalentes às varas de primeira instância dos outros tribunais. É nas auditorias que os julgamentos são iniciados. A exceção é para os generais. Nesses casos, o processo corre exclusivamente aqui no STM. Para entender melhor, a justiça militar está dividida em estadual ou distrital e justiça militar da União, que é o STM. Nas unidades da federação, a justiça militar atua sobre processos relativos a bombeiros e policiais militares. Já o STM julga as corporações militares da União, que são as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército. Uma outra diferença bem clara é que a justiça militar estadual não julga crimes cometidos por civis. Se um civil furtar uma viatura do Exército, ele cometerá crime militar de furto. Todavia, se um civil furtar uma viatura do corpo de bombeiro militar, ele cometerá um crime comum. Não haja vista o dispositivo condicional que preceitua que a justiça militar estadual somente julga policial militar e bombeiro militar. Não julga civil. A justiça militar tem um código próprio, que se diferencia do Código Penal brasileiro. Por se tratar de uma legislação específica, existem crimes no Código Penal militar que são especificamente cometidos por militares. Um deles é a crítica. Na Constituição Federal, existem alguns direitos que não são totalmente absolutos. Em que sentido eu estou falando? Se um militar realizar alguma crítica pública contra o seu superior ou publicar algo criticando as instituições ou mesmo os seus superiores, haverá a incidência de um tipo penal. Um outro crime é o de deserção. Ao contrário de um trabalhador comum, um militar, quando falta o serviço, pode estar cometendo um crime. Se um civil falta sete dias seguidos, suponhamos que ele vai para fazer uma viagem internacional e fica dez dias fora sem justificar o seu chefe, ele vai responder pelas faltas cometidas. Já se um militar se ausentar sem justificativa, oito dias da corporação militar, ele comete um crime denominado deserção, que é um crime diferente do Código Penal comum, que não existe um Código Penal comum. Hierarquia e disciplina são os princípios básicos das Forças Armadas. O fato de um militar se recusar a cumprir ordens também pode ser caracterizado como crime. O que é o motim? Olha só. Se eu descumpro uma ordem de superior, eu cometo um crime denominado recusa de obediência, ou seja, insubordinação. Já se dois militares forem contrários a uma ordem de superior, ele comete um crime de motim, que está previsto no Código Penal. Ou seja, mais de um militar descumprindo uma ordem de superior, crime de motim. Se eles estiverem armados, esse crime será o crime de revolta. Assim como os crimes, as penas também são diferentes no Código Penal Militar. Por se tratar de um regime mais duro, os flagrantes são cruciais para a prisão de um deles. Enquanto na justiça militar não se aplica a Lei 9.099, nos crimes de menor potencial ofensivo, hoje em dia no direito penal comum, as pessoas apenas lavram um termo circunstanciado, diferentemente do crime militar. Porque se foi crime militar, foi flagrante, haverá o alto de prisão flagrante. E já que falamos da justiça militar, no próximo bloco você vai conhecer os brasileiros que servem ao país. O papel das Forças Armadas, a importância da Marinha, da Aeronáutica e do Exército para a soberania brasileira. Música